Ó, começamos a semana com as oportunidades pra quem tá aí, ó, procurando emprego, pra quem tá sem emprego, pra quem tá trabalhando mas quer trocar de trabalho. Ó, são mais de 400 vagas em todo o estado. Quem traz essa boa notícia é ela, a mensageira da notícia excelente. Eu não vou nem falar boa notícia porque a notícia é excelente. Vai ajudar o povo de casa, Glaucinha, que tá sem emprego e tá precisando voltar pro mercado de trabalho. Pagar os boletos, né, Glaucinha? Glaucinha, coisa que você faz muito bem. Bom dia pra você, bem-vindo ao Correio Manhã, Glaucinha. Às vezes. Olá, João. Bom dia pra você, querido. Bom dia pra todo mundo que tá com a gente aqui no Correio Manhã, nessa segunda-feira, começando a semana, já falando de notícia boa, que é oferta de emprego. E, João, você falou aí de mais de 400 vagas, isso mesmo, viu? A gente começa com as vagas do Cine João Pessoa. Porque o Cine João Pessoa está oferecendo para essa semana 239 vagas. E a gente vai separar algumas pra falar pra vocês. Aí, vamos colocar aí a tela, ó só. Tem 15 para atendente de lanchonete, 10 para eletricista, 6 para frentista. E serviços gerais na manutenção de edificações, tem 10 vagas. Pedreiro, 10 vagas. Servente de obras, 9 vagas. O Cine JP, gente, ele começa a atender às 8 horas da manhã e vai até às 2 horas da tarde. Ele fica bem aqui, ó, no Varadouro. Vocês estão vendo aqui a placa? Eu posso. É exatamente aqui nesse ponto, onde você chega e faz a sua inscrição aqui no Cine. E vê se essa oferta de emprego atende ao que você está precisando. Mas não tem nada, não. Se não atender, eles colocam o seu nome na lista. Assim que aparecer uma vaga com o seu perfil, eles entram em contato. Agora vamos falar do Cine Paraíba, porque lá estão sendo oferecidas 419 vagas para 12 municípios. A gente também separou algumas vagas para dizer aí para vocês. Vamos ver agora? Olha só, aqui em João Pessoa são 238 vagas, 20 para motorista de ônibus urbano, 10 para atendente de farmácia balconista, 10 para ajudante de carga e descarga de mercadoria. Agora lá em Campina Grande, são 102 vagas, 15 para carpinteiro, 15, 10 para auxiliar de linha de produção, 8 para servente de obras. E também tem o Cine lá em Santa Rita, que está oferecendo 69 vagas, 12 para operador de empilhadeira, 10 para auxiliar de logística e 10 para costureira de máquinas industriais. Você sabe, né, que o Cine Paraíba tem na sua cidade, então basta você procurar a partir das 7h30 da manhã, levando toda a documentação necessária. Aqui em João Pessoa tem um Cine Paraíba na Duque de Caxias, também tem um Cine que fica no Shopping Tambiá, no Shopping Manaíra e tem em Jaguaribe. É só procurar também ver se uma dessas vagas aí atende ao que você precisa e ficar esperando porque eles ligam de volta. É isso, João, eu volto com você. Muito bem, Glaucinha, obrigado pela boa notícia, tá bom? Bom trabalho para você, já já você volta para falar mais aqui no Correio Manhã, viu?